Você vai pegar a primeira, a segunda direita Aí o primeiro túnel que você vê Você vai entrar à esquerda, voltar E pegar aqui O ponto de referência é o campo da aviação Campo da aviação, né? Não, beleza, beleza É o campo da aviação Quando você chegar no campo da aviação Já tá aqui do lado Sim, não, beleza Mas é pertinho, já tá pertinho Não tem trânsito nenhum, tá tranquilo Os túnel dá uma maravilha aqui Não, beleza, tá tranquilo Soltei mesmo, o Rafa que desapareceu aqui do radar Ah, entendi Mas tranquilo então, eu tô esperando aqui já Tô aqui aguardando já Rafa, desapareceu do radar, agora não sei o que mais Pra achar ele Rafa? É, vou ligar pra ele aqui Eu expliquei pra ele que era aqui na aviação Foi que era na aviação Eu liguei pra ele também Liga, né? Beleza Liguei, mas ele deve estar sabendo aí já Tá, não, beleza 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 Aí com a coisa você me dá um alô aqui Tá, sai do último túnel agora Não, beleza Combinado então Beleza, valeu Alô, primo Até mais Alô, tchau Oi, essa ligação é gratuita O número que você ligou No momento não está recebendo ligações Agora, destaque o código, daí não sei o que ele vai ter que seguir a gente, achar lá É, mãe, vamos chegar na praia, depois de dar um trânsito aqui Vai chegar de cedo Só porque a moça não me deu comprovante, mas as câmeras tem câmera, né? Que ele tinha que me dar um comprovante Que se você não pagasse, toma multa de 160 É isso É o meu carro O que é isso, Antony? Terra do Leymar, terra do Pelé Conhece as almas? A CIDADE NO BRASIL Conhece as almas?